Olá pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa bandeira do Brasil, então essa aqui eu fiz com enchimento, porém o enchimento é opcional, tanto que nos materiais eu não coloquei o enchimento, porque ele é opcional, você coloca se quiser, então eu não fiz questão de colocar ele ali no meio dos materiais, mas no final, logo no final do vídeo eu explico como colocar ele, caso você queira colocar, eu explico como é esse enchimento e como colocar ele, é bem fácil, mas caso você queira esse enchimento mesmo, é só seguir direto ou só assistir a aula aí que eu também explico como fazer isso, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, se gostam da aula tal, dá um curtir aí no vídeo, compartilha, compartilha bastante, e adicionando os favoritos, comentem também, dê sua opinião, o que achou da aula, dê sua opinião, é muito importante, tá bom? Esses são os materiais que você vai precisar para fazer a sua bandeira, miçangas na cor amarela, azul, verde, branco e nylon e tesoura, só isso aí para fazer, vamos lá para a aula agora, e para iniciar você vai colocar em um fio de nylon, 4 miçangas verdes, entrelaça a última, colocou 4, e vai entrelaçar a última, e vai entrelaçar a última. Agora o próximo passo, preste atenção, porque você vai repetir ele, vai repetir o passo seguinte 6 vezes, então observe qual será o próximo passo, no fio da direita você vai colocar uma miçanga verde, e no fio da esquerda também uma miçanga, resumindo, uma miçanga de cada lado, vai pegar outra miçanga verde e vai entrelaçar. Então, esse passo você vai repetir mais 6 vezes, mais 6 vezes. depois que você vai repetir mais 6 vezes, ele vai ficar essa tirinha aqui, aí agora você vai colocar no fio da esquerda, 3 miçangas verdes entrelaça a última, no fio da esquerda. ele vai ficar assim, com nylon para esse lado. ainda no fio da esquerda, coloque mais 3 miçangas verdes entrelaça a última. e vai ficar assim. ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte. no fio da esquerda, coloque 2 miçangas verdes entrelaça a última. ele vai ficar assim. agora você vai repetir esse passo mais 2 vezes. ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte. no fio da esquerda, coloque 2 miçangas verdes entrelaça a última. mais 2 vezes. agora depois que você repetiu mais 2 vezes, você vai andar com o fio da direita por uma miçanga seguinte. no fio da esquerda, você vai colocar 1 miçanga amarela e 1 miçanga verde entrelaça a última. uma amarela e 1 verde entrelaça a última. anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte. no fio da esquerda, coloque 2 miçangas verdes entrelaça a última. observe esse passo, porque esse passo você vai repetir ele. andou com o fio da direita por uma miçanga seguinte. agora no fio da esquerda, coloque 2 miçangas verdes entrelaçando a última. repita esse passo mais 2 vezes. depois que repetiu mais 2 vezes, você vai andar agora com o fio da direita por uma miçanga seguinte. no fio da direita, no caso você andou com o fio da direita por uma miçanga seguinte. agora ainda no fio da direita, você vai colocar 2 miçangas verdes entrelaça a última. no fio da direita, coloque 3 miçangas e entrelaça a última. andou com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. no fio da direita, coloque 2 miçangas verdes entrelaça a última. andou com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. no fio da direita, coloque 2 miçangas verdes entrelaça a última. coloque 3 miçangas verdes entrelaça a última. agora andou com o fio da esquerda de novo. por uma miçanga seguinte no fio da direita coloque duas miçangas amarelas e entrelaça a última coloque duas entrelaça a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte no fio da direita coloque duas miçangas amarelas e entrelaça a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte no fio da direita coloque uma miçanga amarela e uma miçanga verde entrelaça a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte no fio da direita coloque duas miçangas verde entrelaça a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte novamente e no fio da direita coloque duas miçangas verde entrelaça a última ande com o fio da esquerda ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte ande com o fio da esquerda coloque duas miçangas verde entrelaça a última e no fio da esquerda e no fio da esquerda e no fio da esquerda coloque três miçangas verde entrelaça a última ande com o fio da esquerda e no fio da esquerda coloque duas miçangas verde entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda e no fio da esquerda coloque duas miçangas amarelas entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda e no fio da esquerda e novamente coloque duas miçangas amarelas entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda coloque uma miçanga azul e uma miçanga amarela entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda coloque duas miçangas amarelas entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda coloque duas miçangas verde entrelaça a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda coloque duas miçangas verdes entrelaça a última Agora ando com o fio da direita por uma miçanga seguinte Ainda no fio da direita eu coloco duas miçangas verdes e entrelaço a última No fio da direita coloco três miçangas verdes e entrelaço a última Ando com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita coloco duas miçangas amarelas e entrelaço a última Ando com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita coloco duas miçangas amarelas e entrelaço a última Ando com o fio da direita por uma miçanga seguinte Ando com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte Ando com o fio da direita por uma miçangas amarelas e entrelaço a última Coloco duas miçangas amarelas e entrelaço a última Ando com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte Ando com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita coloco uma miçanga branca E uma miçanga azul entrelaço a última Ando com o fio da direita coloco uma miçanga azul e entrelaço a última Ando com o fio da direita coloco uma miçanga azul e entrelaço a última Ando com o fio da esquerda såna com o fio da esquerda por uma miçanga azul Não com o fio da esquerda escolgo uma miçanga azul e uma miçanga amarela entrelaço a última Anda com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita, coloca duas miçangas amarelas e entra a laça última Anda com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita, coloca uma miçanga amarela e uma miçanga verde e entra a laça última Anda com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte Ainda no fio da esquerda, você coloca duas miçangas verdes e entra a laça última Agora no fio da esquerda, você vai colocar três miçangas verdes e entra a laça última Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca uma miçanga verde e uma miçanga amarela e entra a laça última Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas amarela e entra a laça última Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas azul e entra a laça última Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas azul e entra a laça última No fio da esquerda, coloca duas miçangas azul e entra a laça última Agora com o fio da direita, ande por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas amarela e entra a laça última Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas verde e entra a laça última No fio da esquerda, coloca duas miçangas verde e entra a laça última Ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte No fio da esquerda, coloca duas miçangas verde e entra a laça última Ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte Ainda no fio da direita, coloca duas miçangas verde e entra a laça última No fio da direita, coloca duas miçangas verde e entra a laça última No fio da direita, coloca duas miçangas verde e entra a laça última E as miçangas estão caindo todas E as miçangas estão caindo todas Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita, coloca duas miçangas verde e entra a laça última Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita, coloque uma miçanga verde e uma miçanga amarela e entra a laça última Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte No fio da direita, coloca duas miçangas amarela e entra a laça última Ande com o fio da direita, coloca duas miçangas amarela e entra a laça última Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte Ande com o fio da direita, coloca duas miçangas amarela e entra a laça última Ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte no fio da esquerda coloque duas miçangas verdes entre o laço e a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte no fio da direita coloque duas miçangas verdes entre o laço e a última ande com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte ainda no fio da esquerda coloque duas miçangas verdes entre o laço e a última agora no fio da esquerda coloque três miçangas verdes entre o laço e a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte no fio da esquerda coloque duas miçangas verdes entre o laço e a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte no fio da esquerda coloque duas miçangas verdes entre o laço e a última e agora ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte e no fio da esquerda coloque uma miçanga verde e uma miçanga amarela entre o laço e a última ande com o fio da direita e a última ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte no fio da esquerda coloque duas miçangas amarela entre a última ultima. Agora vou pôr o fio da direita por uma miçanga seguinte. No fio da esquerda coloca duas miçangas verde e entra laça a ultima. Anda com o fio da direita por uma miçanga seguinte. Fio da esquerda coloca duas miçangas verde e entra laça a ultima. Fio da direita anda uma. Fio da esquerda coloca duas miçangas verde e entra laça a ultima. Fio da direita anda uma. Ainda no fio da direita coloca duas miçangas verde e entra laça a ultima. Fio da direita coloca três miçangas verde e entra laça a ultima. Fio da direita coloca O fio da esquerda anda 1, o fio da direita coloca 2 entra a laça última. Coloca 2 entra a laça última, o fio da esquerda anda 1, o fio da direita coloca 2 entra a laça última. Agora eu repito esse passo mais 5 vezes. Anda com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte, no fio da direita coloca 2 entra a laça última, mais 5 vezes. Depois que você repetiu mais 5 vezes, aí você vai andar com o fio da esquerda por uma miçanga seguinte. E ainda no fio da esquerda você vai colocar 2 miçangas verde e entra a laça última. Ainda no fio da esquerda agora coloque 3 miçangas verde e entra a laça última. Ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte, observe esse passo porque esse passo você vai repetir. Ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte, no fio da direita coloca 2 entra a laça última. Repita esse passo mais 6 vezes. Ande com o fio da direita por uma miçanga seguinte, no fio da esquerda coloca 2 entra a laça última, mais 6 vezes. Depois que você repetiu esse passo mais 6 vezes, agora no fio da esquerda você vai colocar 2 miçangas verde. No fio da esquerda colocou 2 miçangas verde, aí você pega o fio da esquerda, no caso é o de cima. O da direita ele está aqui para baixo, joga ele para baixo aqui e da esquerda é esse aqui de cima. E agora com as 2 miçangas aqui no fio você vai passar esse fio por aqui, por essa miçanga. Ok? Passa o fio por essa miçanga aqui. Deixa eu apontar. Por essa de cá e os fios se encontraram aqui ó. Agora aqui é só amarrar e finalizar. E aqui temos a primeira parte feita. Como essa bandeira é composta por duas bandas, então temos uma aqui e essa vai fazer outra igual a esse. Então temos aqui duas bandas para poder juntarmos e formar a bandeira. Então como é que faz? Observe que ela tem lados diferentes. Esse lado aqui embaixo tem 9 miçangas. Se você contar aqui ó, vai ter ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui em cima é a mesma coisa. Esse lado é igual a esse. Essa lateral já é diferente desses dois lados. Nessa lateral tem 10. E essa é igual a essa, obviamente. Então, você vai precisar deixar as duas na mesma posição. Lados iguais. O lado que tem 9 miçangas para baixo e o lado que tem 10 para as laterais. Então, deixe na mesma posição as duas. A face que tem 9 miçangas voltada para baixo. Vamos separar aqui. Você vai pegar um fio de nylon. Vai colocar uma miçanga verde no fio de nylon. E vai passar a ponta esquerda por essa primeira miçanga aqui ó. Na face que tem 9 miçangas. Essa é a miçanga da ponta. Na face que tem 9. Essa é a miçanga da ponta aqui. Você passa o fio da esquerda ó. De cá para lá. De cá para lá. Assim. Puxa para cá. E deixa. Agora. Uma outra banda. Passa o fio da direita pela primeira miçanga. Essa aqui. Na face que tem 9 tá. Na face que tem 9. É de baixo. Essa é a primeira miçanga aqui agora. Dessa vez. Desse lado. De cá para lá. Agora você vai pegar uma outra miçanga verde e vai entrelaçar. No começo ele fica enganchando um pouco. Mas é só você ir arrumando e ele vai se consertando. Coloca uma miçanga verde e entrelaça. Junta as pontas do nylon para ficar certo. E puxa. Ó. Dobra para lá. Agora aqui. Você vai passar o fio da direita por uma miçanga seguinte. Desse de cá. O fio da direita passa por uma. Aqui. Aqui. Passou por uma seguinte aqui. Agora o da esquerda você também vai passar por uma seguinte da banda de cá. Da esquerda passa por uma. Coloca uma miçanga e entrelaça. Coloca uma miçanga e entrelaça. Fizemos aqui a quina da bandeira. Agora você vai repetir o passo. Passa o da direita por uma. Desse lado. O fio da direita você sempre vai andar por esse aqui. O fio da esquerda você sempre vai andar por esse aqui. Então da direita você andou por uma. Aqui. Agora o da esquerda também você vai andar por uma. Coloca uma miçanga e entrelaça. De novo. Fio da direita anda um. Fio da esquerda também anda um. Coloca uma miçanga e entrelaça. Coloca uma miçanga e entrelaça. Pra repetir e até lá. Coloca uma miçanga e entrelaça. BEL家 reSA. Fio da esquerda. Que é o número de vezes que falta para poder completar ele todo. Você vai fechar ele ao redor todo. No final ele vai ficar formado já. Então 33 vezes, tá? Você repete esse passo mais 33 vezes. Já já eu mostro como fica. Aí você vai vir arrudeando até completar. Uma dica. Se você quiser ele cheio, né? Porque você pode fazer ele cheio ou ele sem nada por dentro. Sem nada dentro. Mas se você quiser ele cheio, quando você estiver aqui, ó. Mais ou menos nessa distância aqui, ó. Perto de fechar. Você coloca o enchimento. O enchimento é esse aqui, ó. Eu uso essa espuma acrílica. Espuma acrílica. É conhecida também como enchimento para boneca e tal. Você encontra em... Em armarinho, caso para aviamento, etc. Lugar que também faz reforma do sofá. Que tem a obrigada de poder vender. Aí é só você... Nessa distância aqui você coloca o enchimento. E aqui você dá continuidade. Vai fechando. Dá continuidade. Caso contrário, se você não quiser com enchimento. É só seguir até o fim sem colocar nada. E eu vou colocar porque eu prefiro com enchimento. Para finalizar a sua peça. Você fez aqui esse último passo. Só que aí você precisa fixar. O que você vai fazer? Vai passar esse fio da direita por essa miçanga aqui. Por essa. Depois por essa. E por último, por essa aqui. Resumindo, o fio da direita você vai passar por três miçangas aqui. Essa, essa e essa. Uf! Se as pontas dos fios se encontraram aqui. Aí é só você finalizar. Amarra. E esconde o nó. Tá bom? Essa é a finalização da peça. Bom, aí aqui. Terminamos de fazer a bandeira. Espero que tenham gostado da aula. Façam muito para vender. Espero que ganhe bastante com isso. Então. Se você gostou do vídeo. Dá um like aí no vídeo. Compartilha muito. Compartilha bastante. Por favor. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal. E se não perde tempo, tá? Inscreve-se agora. É só. Se estiver logado no YouTube. É só. Apera. Clicar no botãozinho vermelho aí. Inscreva-se. E pronto. Compartilha o vídeo, por favor.